Salve galera, tudo bom? A partir de hoje eu começo uma temporada nova no Instagram, no IGTV pra vocês que é essa temporada eu sempre vou trazer uma personalidade da música pernambucana trazendo pra cá, hoje meu amigo Beto Ortiz, sanfoneiro, filho de Camaragibe aqui, aldeia, pra quem não sabe é Camaragibe, tem gente que acha que é aldeia Recife, sabe? Tem uma aldeia que é Camaragibe, o Beto mora aqui pertinho, então veio hoje aqui e nós vamos começar um quadro novo, eu espero que vocês gostem quem deu o start nesse quadro, quem me deu o start nesse quadro foi o Dudu do Acordeon Dudu, meu amigo, é um grande parceiro, me convidou pra fazer um salto, eu fiz um salto, Beto, vou te falar, velho vamos parar, senão ele vai me chamar também, meu Deus olha, é desesperador é mesmo é desesperador mas também não fiquei pra trás não, trouxe ele aqui e ele pegou na minha copa, né Dudu? só que hoje eu quero fazer uma brincadeira com você primeiro eu queria que você mostrasse um pouquinho aí dos seus dotes na sanfona pra galera poder entender esse aí é o frevo sanfonado esse é o frevo sanfonado então pra quem não sabe o frevo ele acontece dessa forma é André, porque na realidade o Sivuca que criou essa modalidade junto com o Dominguinhos não é uma novidade eu que resgatei de 2006 com o primeiro lugar com a música chamada Recife, o que é? os dedos ficam pegando fogo, né? como o Dominguinhos também fazia Sivuca e 2019 pra 2020 agora eu ganhei o festival do Recife mais uma vez que você é... que foi o frevo campeão, que é o rico, isto é Pernambuco eu vou dizer um negócio a vocês, o cara chegar com a sanfona dele que, como mesmo se fala do Dominguinhos, Sivuca, mas não é um instrumento que era tão visto pela população sendo utilizado no meio do carnaval exatamente, exatamente que você chega e arrasta tudo, é porque o cara é competente Beto, rapidamente, só pra só entender, explica como é que funciona a sanfona é pro portão, velho, eu prefiro trabalhar com bicho, que é mais fácil Deus me livre então, André, quando falam assim, acordeon, sanfona, é a mesma coisa só porque Luiz Gonzaga, ele popularizou com o nome sanfona pro nordeste, né? mas no sul, é gaita, é gaita ponta porque a diferença da sanfona pra uma gaita ponta, com oito baixo, tá aqui a sanfona, o acordeon é com teclas e oito baixos, oito baixo é aquele botões, né? botãozinho é pior, né? é um instrumento mais difícil de tocar, por quê? como aqui é 120 de baixo, não tem aquela brincadeira de respeito entre os outros, oito baixo do teu pai não, a brincadeira só foi por brincar, mas a gente utiliza mesmo aqui a maioria daqui dos botões apesar que tem repetições, entendeu? agora, é um instrumento, esse instrumento aqui pra vista do oito baixo isso aqui é mais fácil de tocar por exemplo, aqui é o Dó e aqui também é o Dó eu puxando o Fóli, é a mesma nota e voltando o Fóli é a mesma nota, certo? pra o oito baixo, André vamos dizer que o oito baixo aqui é Dó puxando o Fóli e voltando o Fóli, é Ré vem cá, vem, meu filho olha quem quer participar olha quem quer participar gostou da sanfona alfa, vem cá, pai esse é o alfa? esse é o alfa alfa, tudo bom, cara? beleza? então, André, é um instrumento complexo o oito baixo, muito difícil meu avô era sanfoneiro de oito baixo ele deixou uma sanfona de 80 abaixo pra mim ele viu que era muito difícil deixou uma sanfona de 80, eu tenho até hoje então, essa é a grande diferença e outra coisa, esse instrumento aqui, o acordeon ele é mais completo o oito baixo pra fazer a corda adicional acordes assim com o é muito difícil você criar isso no oito baixo é mais uma imagem as trinta porque o oito baixo é tocado e é mais no miudinho, né? mais no miudinho e trabalhando fora a gente tenta é como se a nota, pra ficar mais fácil as pessoas entenderem é como se a nota fosse picotada, né? exatamente e esse dedo aqui fica aí uma chave controlando a pulsação do fôlego no baixo no baixo, no baixo muito baixo ó, mas depois dessa aula de sanfona eu vou te mostrar uma coisa que eu entendei já fosse ao cinema assistindo um filme 3D já você quando vai lá que você assiste um filme 3D você percebe que às vezes se você gosta de um filme chegue jurar que se parte né? aí um dinossauro vai eu vou te mostrar eu vou te emprestar um óculos que eu criei chamado 6D certo? certo e esse óculos 6D vai ser o que tu vai usar ele agora rapaz tá certo? pronto vamos lá eu não vou te dizer o nome do quadro enquanto não colocar o óculos tá bom assim? não pode assim mesmo né? é isso legal tá vendo alguma coisa? nada né? então bem vindo a um quadro novo que eu estou estreando aqui chamado que bicho é esse? tá certo? então a gente vai começar falando de alguns animais e eu quero que você diga assim ah esse bicho é tal esse bicho é tal que bicho é esse velho? só não pode pegar sozinho aí e meu irmão meu irmão e são uma aranha é uma aranha rapaz se aquele é uma aranha esse aqui é o que? não pega tá bom? sei lá um esquino um esquino então vamos continuar ai 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 rapaz rapaz esse aqui todo sanfoneiro é caba mágica rapaz você deu pra sentir não você comer em peito todinho vai foi? então vamos ver esse aqui de novo a festa é isso pera acho que tá muito fácil Beto eu vou fazer o seguinte vai tocando um shotzinho devagarinho devagarinho pra mostrar que ele consegue tocar de olho fechado devagarinho pra mostrar que ele consegue tocar de olho fechado vai para ver e vai para ver isso vai para ver vai para ver Puxa aquele forrozinho aí, o ralente, agora. E aí, pensa, é bom demais, é pra mim. Vamos ver se é... Agora, Betão. Vai lá! Agora eu sei o que é, eu sei o que é, eu sei o que é. Galera, apresento a vocês Beto Ortiz chorando. Mas é um trabalho. Não sou eu não, ó. Ela tá tocando. É, do Betão. Sanfoneiro, cava da peste aqui no camaradinho. Tá alimentado também. Tá. Ela come hoje, né, Adrieninho? Hoje? É. É cada um no seu quadrado. André. É cada um no seu quadrado, André. André, pelo amor de Deus. Pronto, Betão. Beto tinha dito a mim, antes, que morria de medo de cobra. Ele morre de medo. Então, o grande objetivo desse quadro aqui é a gente perder um pouco do medo e aprender mais a respeitar os animais. Vou fazer uma pergunta que geralmente as pessoas pensam errado. primeiro, você acha que ela é molhada ou ela é seca? Rapaz. Seca. Seca. E a maioria das pessoas acham que ela é molhada. É seca. Diz assim, a cobra, eita, que animal nojento, não é? Eu tenho um nojo da cobra. A cobra, ela é seca. É seca. Ela é quente ou ela é gelada? Gelada. Não é? Ela é fria. Por quê? Esses animais aqui, que são os répteis, eles não conseguem controlar a temperatura corporal. Certo? E pode pegar assim, ver que é musculatura pura, né, Beto? Existem alguns mitos. Por exemplo, dizem que serpente de cabeça triangular seria uma serpente peçonhenta venenosa. Certo? Só que isso aí não é verdade para a nossa região. Para as serpentes dos Estados Unidos, as víboras norte-americanas, sim. Mas para a gente não. E esse bicho, Beto, eles nos ajudam. Porque a cada cobra que desaparece, que você mata, né? Não você Beto, mas muita gente mata esse animal. Nós vamos fazendo com que, para cada bicho desse subtrair da natureza, a gente tenha aproximadamente uns 10 mil ratos a mais anuais. Olha aí! Que são grandes causadores de doença. Então... Tá vendo? Que não é esse bicho todo. É, André. Não é? Não é? Agora é claro que a gente na natureza, se for pegar um animal desse, em natureza, ele não vai caçar, ele vai querer te morder. Mas aí a gente não precisa ter medo, só precisa a gente ter respeito. Pelo animal. Não é isso? Então, com vocês galera, Beto Ortiz. Pode tocar, Beto. Menta aquele forró aí para a galera. Eu vou tocar o frango novo. Troca aí. Tchau. 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 Tchau, Betão. Tchau, Betão. Espero que você tenha gostado. Como eu tô, André. Perdeu o medo da cobra. Rapaz, perder medo eu posso até perder porque eu tô com você aqui. Olha, obrigado mais uma vez por um dos melhores sanfoneiros do Brasil estar aqui em casa para fazer essa matéria e participar dessa forma lúdica da gente entender e respeitar mais o meio ambiente e os animais. Exatamente. Só que aí eu queria pedir um favor a você. Aqui vai ser o seguinte, quem manda é o fregui. Então, já que você veio para cá, eu queria que você escolhesse quem é a próxima personalidade da música que eu devo convidar e desafiar. Fica a você. É o chamado Amigo da Onça. Amigo da Onça? Bem, eu vou convidar um cara que, para o cenário da música brasileira, ele é um dos mais cotados principalmente no carnaval. Um cara reconhecido no mundo todo com a sua simpatia, simplicidade e a orquestra dele também, muito famosa e torcedor de um tipo que tem tudo a ver, né? Uma cobra, né? Do Santa Cruz. Do Santa Cruz. Ah, então eu já sei quem é. Mas... Sacou e toca sax. Olha, será que ele vai ter coragem? Rapaz aí é que tá. Vai. Bora lá. Se ele não evitar aquela desculpa, não, porque tá próximo ao carnaval, eu tô ensaiando muito, eu vou até ele em qualquer coisa. Eu vou fazer um convite, André, ao maestro Spock. Spock, eu sei que você é uma fera no sax. Toca pra caramba, todo mundo conhece. Eu sei que você é amante da cobrinha da Santa Cruz. Agora... Quero ver você vir pra aqui, pra perto do André. O André vai até você pra você fazer essa brincadeira. Então, pra mim... Fechado? Fechado. Spock, espero você. Próximo IGTV. Que bicho é esse? Será com o maestro Spock. Se liga, maestro. Valeu, galera. Abraço animal e até a próxima.